Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje você vai conhecer São Francisco Solano, um grande pregador que converteu milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como é sábado, vamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francisco nasceu na Andalúcia, que fica na Espanha, em março de 1549. Ele foi educado pelos seus pais, cresceu vivendo bem a pureza e a bondade. Logo entrou no internato para os jesuítas, para prosseguir nos seus estudos. Quando completou 20 anos de idade, se tornou franciscano. Ele era um jesuíta muito penitente e adicionou outras penitências que não tinha na regra, como, por exemplo, o jejum contínuo. Após a consagração, ele estudou filosofia e teologia. E a partir daí, ele compôs várias meditações. Por sua santidade e sua sabedoria em comum, ele foi eleito mestre dos noviciados. É que são aqueles que entram na ordem, né? É o primeiro grau da ordem. E superior do convento. Mas como Francisco era muito humilde, ele renunciou ao cargo para se entregar à saúde dos pobres e dos enfermos. A caminho desta busca, ele reuniu as crianças ao seu redor para ensiná-las a fazerem o mesmo. De repente, uma praga surgiu naquela época e ele mostrou uma caridade heróica ajudando aqueles doentes. Tanto que ele mesmo estava sofrendo da doença e em nenhum momento parou de ajudar aquelas pessoas. E se tem relato de muitas curas feitas por ele àqueles doentes. Francisco, então, deixou a Espanha em 1589, aos 40 anos de idade. E milagrosamente desembarcou na costa do Peru. De lá, ele foi para as proximidades do Rio de la Plata, onde, em seu apostolado, foi longo e paciente. E ele conseguiu converter aqueles pagãos à igreja católica. Nele, o milagre das línguas foi renovado. Na verdade, ele imediatamente aprendeu a língua peruana, né? Que não é fácil. E no mesmo dia do Pentecostes, as pessoas de todas as partes e de diferentes línguas entendiam, no seu idioma, a palavra ardente daquele grande pregador franciscano. Quem poderia imaginar os perigos e dificuldades que aquele santo enfrentou nas suas viagens? Pelas florestas, pelos rios, enfim, tudo para anunciar o Evangelho de Deus. Multidões se reuniam para ouvir Francisco falar. Aquele religioso magro e indefeso tinha mais eficácia sobre os pagãos do que sobre os magistrados, que se apoiavam na sua autoridade e na sua força. Na quinta-feira santa, enquanto Francisco celebrava a missa, cercado por um número imenso de pessoas, vários homens selvagens vieram na sua direção. O missionário corajoso os enfrentou e os converteu. Eram nove mil que se converteu e foram batizados e se tornaram católicos. Francisco Solano se consumiu na evangelização. Dentro da ordem, ele se tornou um formador de novos evangelizadores. Solano faleceu com 61 anos, dizendo palavras de louvor ao Senhor, como, por exemplo, Deus seja bendito. E o ensinamento que fica para nós é o seguinte, quem se consome pelas almas tem a certeza de que Deus foi glorificado. Sim, por quê? Para aqueles que buscam evangelizar e converter, levar sim as almas para Deus, né? Fica feliz quando as almas se convertem. Deus é glorificado naquele homem, naquela pessoa, em você, em mim. Lembrando da frase de Santa Tereza, vale a pena morrer mil vezes para salvar uma alma. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique com Deus, com a intercessão de São Francisco Solano. Não se esqueçam, persevera! E aí E aí E aqui